Antes só do que mal acompanhada Tô indignada, já não é de hoje No teu zap eu me declarava Tu me ignorava ou mandava emoji Agora eu tô de boa, tô solteira Só beijo na boca por aí Enquanto cê tá na bebedeira Essa raba faz sucesso por aqui Não perco mais meu tempo com você Não valorizo essa novinha E se vier de mimimi no meu PV Não vou mandar nem joinha Nem joinha, nem joinha Nem joinha, nem joinha Nem joinha, nem joinha Nem joinha, nem joinha